Bom pessoal, eu vou mostrar agora para vocês o grande lançamento da HP no Brasil de calculadora científica gráfica de pequeno porte, que é a HP 9G Por que de pequeno porte, pessoal? Porque ela faz as funções principais de uma calculadora científica só que ela tem a parte gráfica do lado Então calculadoras de pequeno porte científica, elas não possuem parte gráfica Então você precisa comprar aquelas calculadoras de grande porte, como a 39G ou a 59G Ou a 50G, desculpa Então, para quem não tem esse dinheiro todo para desembolsar em uma calculadora 400, 500 reais em uma calculadora Então pode adquirir essa aqui, que ela faz todas as funções de científica e com uma parte gráfica do lado pequeno, que você pode ter toda a noção de plotagem de gráfico E lembrando o seguinte, essa aqui é uma calculadora da HP do Brasil Então não tem esses preços milaborantes de contrabando de produtos da China que tem uma enxurrada no mercado livre Então aqui, na MPcom, nós somos um revendedor oficial da HP no Brasil Então todos os nossos produtos vão com nota fiscal verdadeira E o grande diferencial, 3 anos de garantia Um direto com a HP, que produtos da China e do contrabando não tem A HP não reconhece, obviamente E ainda mais 2 anos depois de estendido conosco, direto com a gente Se você tiver problema daqui 3 anos, você pode enviar para a gente que ela é consertada ou trocada, sem nenhum custo ao cliente Então vamos lá pessoal Agora eu vou mostrar algumas funções Então aqui, 5 vezes 5, eu vou mostrar para vocês a função básica da calculadora Eu vou fazer conta Então eu mostro aqui o resultado E agora eu vou mostrar para vocês, pessoal, a parte de gráfico Então eu venho aqui em gráfico Eu vou colocar uma coisa simples aqui Cosseno de x Então eu vou dar o Enter Está vendo? Já está plotando aqui do lado Vou dar o Enter para quem não viu Está ela plotando Está vendo pessoal? Que legal Aí você quer ver do lado o resultado, que foi esse cosseno Está aqui o resultado e o gráfico do lado Está vendo? Nenhuma calculadora científica de pequeno porte do mercado Possui essa tecnologia de visor gráfico do lado Numa calculadora de pequeno porte, pessoal Então é uma calculadora com a tecnologia da HP Que é a melhor fabricante de calculadora do mundo Principalmente na científica E agora tem essa tecnologia para a calculadora de pequeno porte Para quem precisa de algumas funções gráficas E não pode desembolsar altos valores Numa calculadora de grande porte Então nós temos ela pronta e entrega Ela vai lacrada na caixa do Brasil E com manual em português E qualquer dúvida estamos à disposição Você pode olhar maiores detalhes de caixa manual No nosso anúncio, nas fotos E qualquer dúvida pode perguntar Que estamos à disposição Então essa foi a apresentação da HP 9G Lançamento no Brasil Um abraço, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau